O FIM VEM A Terra está passando por um enorme processo de transformação, na verdade está sendo preparada para a breve volta de Jesus Cristo, que cercado de anjos e coberto de glória, virá sobre as nuvens, cheio de majestade, buscar a sua amada e dileta igreja. Te prepares para testemunhar coisas terríveis, eventos que assustarão a muitos, contudo, aos eleitos de Deus, jamais, pois eles sabem que as Escrituras Sagradas não falham e se cumprem cronologicamente e pacificamente esperam a consumação de todos os acontecimentos já anunciados pelo Criador. Passarão céu e terra, mas a Palavra de Deus jamais passará. Está escrito que mil cairão do teu lado e dez mil à tua direita e tu não serás atingido. O Senhor será teu escudo e broquel e debaixo de suas asas encontrarás repouso e proteção, além de ser em tua fortaleza, onde serás devidamente instruído, armado e municiado, recebendo assim condições totais para combateres sem medo o bom combate e venceres magnificamente as hostes da maldade. Para encerrar esta mensagem, o conselho que Deus, pelo Espírito Santo, te dá é este. Ora e te consagres. O fim vem, o fim não demora. Por tua consagração receberás do Senhor o galardão, a coroa da vida eterna nos céus. Enfim, tua sonhada, aguardada e merecida salvação.